A CIDADE NO BRASIL Estamos falando de mulheres protagonistas de estilo. Eu sou Carlinha Schutti, especialista em moda, estilo e imagem. Hoje, a nossa mulher protagonista de estilo é uma mulher que revolucionou a moda para sempre. Foi responsável por uma mudança na moda e no comportamento social da sua época. Estilista britânica da época de 60, ela criou e popularizou a mini saia e o hot pant. Tanto a mini saia quanto os hot pants voltaram a ser o centro das atenções nas ruas e passarelas nos dias de hoje. Quando Mary Quent trouxe a mini saia na década de 60, foi um verdadeiro frenesí. Causou, assim, um escândalo na mídia. Em pouco tempo, vários estilistas incorporaram a peça às suas coleções, criando, assim, uma tendência. Mary Quent criou a sua primeira loja em 1955, em Londres, trazendo uma loja super descolada para a época. Sua loja era num dos pontos batalados da região e era muito bem frequentada. Ela era frequentada por Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Twiggy, Rolling Stones e Beatles. Era ponto de encontro dos jovens londrinos, sedentos por mudanças nos padrões e gêneros. Ela criou o que os jovens da época queriam usar. A tendência foi logo às ruas, atingindo jovens da alta sociedade e marcas como Dior. Mary Quent foi uma forte defensora da democratização da moda. Ela era a favor de uma moda acessível a todos, atendendo também um público que na época era carente de informação de moda. O seu legado foi muito além da mini saia. Ela era a favor da democratização da moda. Ela era a favor das mulheres se vestirem como quisessem pela igualdade de gênero. As feministas da época, que eram a favor da igualdade de gênero, passaram a usar os seus modelos nas manifestações. Ela foi uma mulher muito pioneira à frente do seu tempo e quebrou muitos padrões. Na verdade, o que ela queria era ver uma sociedade muito mais justa, causando um incômodo naquela sociedade da época. Ela empoderou as mulheres com suas criações, rompeu padrões e contribuiu para a luta feminista da liberdade vestuária. Mary Quent realmente foi sempre uma mulher visionária e singular. Imaginem que com apenas 21 anos, ela montou a sua loja, transformou o espaço num local de compras, além de ser um ponto de encontro bem cool da sociedade longrinha. Arrojado para a época, o ambiente oferecia, além das compras, drinks, músicas e horários alternativos. Até o seu visual era transgressor para a época. Super autêntico, usava cabelo curtinho e angloso. Ela foi um dos maiores ícones do empreendedorismo feminino. E o seu trabalho na indústria da moda foi sempre reconhecido. Recebeu das mãos da rainha Elizabeth II a ordem do Império Britânico pelos seus serviços à moda. Sem sombra de dúvidas, ela trouxe ao mercado da moda a sua visão pioneira e fez história. Eu encontro vocês no próximo episódio.